Bateria A nossa amor Não Ah Nonial Da Ilha A Escola do meu coração E de vocês também caramba É no girei, é no girei, a cura de negros virá É tempo de vergonha, o tambor da Índia é doar É no girei, é no girei, a cura de negros virá É tempo de vergonha, o tambor da Índia é doar Dos bancos, dos bancos sangue o criador Giram as boletas da magia Céu, virei de temor Saratê vem poesia Nada se diga, vida, tempo, mar No mal de céu, a rádio, o céu alcança a terra Sacadei a raiz do baranguado Carpeguei, segredos deseja A vergonha, o criador deles fez caminhar Na luta entre o bem e o mal Forjou-me o ar Senhores sagrados irão celebrar O cuané, a matura, a natureza prestagiada Dando a luga de banhado E banha a ceiba que troca no chão Em ritual de purificação E no balão está maré E a maré é samba que aluga nos traz Arabelete, vegetal de sal A chama quente é fogo O pano que queima é paixão Rezende, rezende fazendo justiça Na força de um troféu E diz as leis do universo E nos ensina a descer Quando o sol beijou a lua Viu no céu inspiração A samba sofrou O tempo levou E não vou lá reinar Lançou o amor A amores da vida É a vida que te há É no direito É no direito A cura de leite irá É tempo de pernião O tempo da liga é paixão É no direito É no direito É no direito A cura de leite irá É tempo de pernião O tempo da liga é paixão Os bancos Os bancos são criadores Giram a boleta da magia Salve Salve O tempo Será que tem poesia Pra dar sentido a vida Ó tempo de pernas No alto de terra Nos céus é o meu sacrena Sacra pegar O barante ar Carpe de leite O cegado A cebê O cegundo É procreando A perda da moça O meu roceiro Foi escapulhado Na luz é trbuquerona E o fogo se voar O o senhor ensapeado E não se levá O voa lá A ilha É matulha Na direita social, quando a vida tem que olhar E quando a cega tem rota no chão E quando a gente vai morrer, a purificação E no balanço da manhã E agora é a selva da luta no frio A na peleia que fez a raça A chama, a chama, a chama A chama que chegou O fogo, o fogo, quem é da chama A chama, a gente fazemos justiça Na força de um troféu Que desaceita o universo E nos ensina em céu Quando o fogo deixou a lua Filmo o céu, inspira-se A chama, a chama, o fronso O tempo deixou, eu vou a largar Lançou o amor A gloria da vida é a vida que quer Gostei É, é no direito É, é no direito A cura de mentira É tempo de quebra, o tempo da ilha é voar É tempo de quebra, o tempo da ilha é voar Caramba! Caramba! Daí! Gostei! Eu vou incorporar, eu vou incorporar!